E o assunto agora é a parada gay aqui de Arraio do Cabo que aconteceu esse domingo na prainha. E quem comanda essa matéria é um dos personagens dessa festa. Estamos aqui na terceira parada do orgulho LGBT de Arraio do Cabo que aconteceu nesse último dia 11 de novembro. Nós vamos mostrar pra vocês os melhores momentos desse evento maravilhoso que luta contra a homofobia do município. A festa que começou ainda de dia entrou à noite com diversas apresentações e muita música. Quem estava no comando era a Edilene Aguaçuja, uma das drags mais conhecidas da região. Extravagança em reverência com muito estilo. Bom, estou aqui com a Edilene Aguaçuja, ela que é a rainha da parada LGBT de Arraio do Cabo. Então Edilene, o que está sendo pra você que está desde o início na luta com a Esté e finalmente chegando ao terceiro ano, o que você está achando disso? É o que eu estava comentando ali em cima do trio. Esse ano a parada de Arraio fechou o ciclo de paradas da região dos lagos. Dia 18 vai ter a parada do Rio, mas Arraio fechou o ciclo de paradas da região dos lagos. E a gente não podia esperar nada menos do que as melhores artistas da noite gay que existem no país. Nós trouxemos Alex Marie, nós trouxemos Jaqueline Shoa, nós trouxemos Juliana Farina, Nisi Palhares, eu, Adorão, né meu amor? E a gente espera que com isso a Arraio se transforme em uma cidade mais tolerante, uma cidade menos preconceituosa. Graças a Deus, nós tivemos o apoio da prefeitura municipal, o apoio de todo mundo da cidade. A cidade do Pedro está no evento, um evento lindo. Pra quem não me conhece, eu sou de Lênia Guaçuja, rainha magnânima, absoluta, vitalícia da parada LGBT de Arraio do Cabo. Obrigado, querido. E eu quero só que essa parada cresça, cresça, cresça. E venha a próxima, venha a outra, venha a outra, venha a outra. O tema da parada 2012 foi homofobia tem cura, educação e criminalização. Muitos heterossexuais participaram do evento. O que você está achando da parada? Você, que tem uma irmã, que luta pela causa, o que você acha sobre isso? Eu acho que eu estou sempre do lado dela, ela que é lésbica, eu sou hétero, estou sempre do lado dela a hora que for. E sou contra a homofobia total, sou contra a homofobia total. E estou junto com todos vocês, como eu estou aqui hoje. Jaqueline faz parte do núcleo jovem da ONG Arraial Free e não economizou palavras ao falar da presidente da ONG e organizadora Esther Silveira. Eu amo falar de paixão, ela é madrinha. Enfim, eu quero que isso curiou nos mais homens. Em meio a tanta gente, elas não poderiam ficar de fora. As drags de Arraial e região compareceram em peso, dando brilho mais que especial à festa. É uma emoção única, né? Estar na nossa cidade, com as pessoas conhecidas, que gostam da gente. E poder estar aqui, mostrar para a sociedade a nossa causa é demais, é sensacional. Eu cheguei do Rio agora, vim direto para cá, para estar aqui na minha cidade, representando e sendo a madrinha da Parada LGBT de Arraial do Cabo. Esse ano, eu acho que a Parada superou todas as minhas expectativas. A Parada está sendo maravilhosa, o elenco todo maravilhoso, os artistas. Eu estou adorando isso aqui, está muito feio, está ótimo, maravilhoso. E fechando a noite, elas arrasaram, Bia Shine e Gabriele rodando. As meninas deram um show à parte. Brilho, Marcos. Brilho, Marcos. Brilho, Marcos. Brilho. Uma vez beija que eu veja, mas eu digo não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar É bom que te olha, mas eu não quero mais ficar Admito que acho graça e me não se vá mais